Olha só, são rojões, vários adolescentes conduzidos aqui para a delegacia Pelo menos 15 pessoas foram encaminhadas para cá, para o plantão da Ecop E o pessoal aqui da guarnição está fazendo aqui a apresentação Aqui depois da resenha, eles entravam em confronto E lá na resenha, inclusive, rolava de tudo Vamos falar a situação lá, senhor Quando terminou essa festa, terminou já por volta das 18 horas E houve lá esse tumulto, essa briga Eles têm umas rincha, briga de gangue entre eles Tem o pessoal aí da Vila Palmeira, tem o pessoal do Anjo da Guarda Vários bairros Vários bairros aí que eles se reúnem, fazem através do Face Do Face, que eles se combinam com onde é o local da festa e vem essa coisa Era mais de 100 pessoas nesse local E depois no final entra em confronto Isso, aí teve essa briga aí E quando foi foguete, fizemos a pressão Juntamente com a guarnição das viaturas da cidade operária E mais as motos Tendo em vez que só uma viatura não estava condição para demanda Muito grande, muita gente E conseguimos criar eles e trazer aí os 15 Foram conduzidos para cá Foram conduzidos para a decópita A gente estava lá na festa lá Aí os amigos do menino que eles tacaram a pedra em mim Eles saíram Mostra aí o local da pedrada Horrível, foi bem na minha costeira Faz hora que eu sinto dores Aí ele pegou, chamou os colegas dele lá E voltaram Lá em casa, está cheio de pedrada lá em casa A perna do meu sobrinho de 3 anos Está toda ferida por causa da pedrada Aí quando eu olhei, ele tacou Eu olhei bem para a cara dele Quando ele me tacou a pedra Aí quando chega aqui, ele vem dizer que não foi ele que tacou Tem um monte de prova As meninas que estão lá de fora A minha mãe que está lá O meu irmão que ia pegar a pedra Que eu empurrei E quem pegou a pedra foi eu Eles também estão de prova E ele vem dizer que ele estava trabalhando Sendo que ele poderia estar trabalhando Mas que poderia ter ficado em casa Para não fazer isso Ele está lá, tacou a pedra em mim E depois fugiu Fiquei lá estirada no chão Sentindo falta de ar Se não fosse Caiu lá, ficou caindo Cai no chão Se não fosse meus amigos que me tiraram lá do chão Eu tinha levado outras pedras A moto que estava lá em casa Eles quebraram a moto todinha Toda destruída Toda destruída a moto